Eu queria apenas que vocês lembrassem o seguinte, durante um tempo na história do Brasil, a elite econômica que dirigia esse país não gostava que o povo estudasse. Só estudava aqui no Brasil quem tinha dinheiro para mandar para Portugal, quem tinha dinheiro para mandar para a França, para mandar para os Estados Unidos, para a Inglaterra. Como esse país era um país que foi de forma hegemônica, criado por índios negros no primeiro momento, não era preciso que essas pessoas estudassem. Então eu conto sempre uma história muito engraçada. O Peru, que é um país mais pobre do que o Brasil, em 1554 já tinha a Universidade de São Marco. Não importa que tipo que era a universidade, mas o Peru tinha a Universidade de São Marco. O Brasil só foi ter a sua primeira universidade em 1920. 420 anos depois da descoberta, a gente foi ter a primeira universidade, que na época era chamada Universidade Brasil. Mas ela não foi criada porque havia a preocupação de ter estudantes nas universidades. Ela foi criada porque na época o rei da Bélgica vinha fazer uma visita para o Brasil e o rei, para visitar um país, era obrigado a receber um título de doutor honoris causa. Então criou-se a universidade para dar um título de doutor honoris causa ao rei da Bélgica. Isso demonstra um pouco o atraso a que a sociedade brasileira foi submetida durante tantos e tantos tempos. É por isso que muitas vezes a gente pega os dados socioeconômicos e a gente vê o Brasil tão atrasado. É por isso que a gente vê que o Brasil tem proporcionalmente menos alunos nas universidades do que o Chile. É por isso que a gente vê que o Brasil tem menos alunos proporcionalmente na universidade do que a Argentina. Porque em 1918, a Argentina já tinha tido em Córdoba a sua primeira reforma universitária. Em 1918, ela já tinha feito a sua primeira reforma universitária e o Brasil não tinha tido a sua primeira universidade. É só para vocês lembrarem quando vocês estiverem na frente do espelho xingando alguém e falar que o país é atrasado, para vocês saberem que alguém quis que o país fosse assim. Alguém desejou. Então quando eu tomei posse, eu não tinha nem diploma universitário e nem o meu vice de Alencar. Mas eu tinha adquirido consciência nas minhas lutas sindicais e no aprendizado que eu tive de que não existe na história da humanidade e muito menos existia alguma nação que tivesse se desenvolvido sem antes investir na educação. Ou seja, a educação é definitivamente a base principal pela formação intelectual, profissional e cultural de uma sociedade. E quanto melhor for a educação, mais a sociedade será forte, firme e a sociedade terá uma sociedade mais avançada, mais solidária, mais fraterna e mais humanista, que é o que nós estamos precisando nesse momento, nesse país.